Gás está chegando à sua posição, vamos ver na zona segura. Só matar, está atrás de mim. Eu vou ressuscitar aqui, me esquece, me esquece. Foi, matou ele? Matei. Boa. Só na placa aqui. Também. Contrata aí. Aham. Eita, vou pegar aqui. Estou ali embaixo. Ó, está voltando aí. Apareceu com ele, estava aqui. Uhum. Estou ali embaixo. Estou subindo. Ele deve estar por aí. Cadê você? Estou em cima. Estão atirando aqui. Estou subindo. Está aqui fora, está aqui fora. Contrata. Novo objetivo se identificado. Estou subindo. Ele acabou. Chegou. Aqui! Patinho, patinho. Mesma patinho dela. Botando coletes. Moleque! Estava perto. Estou sem munição. Está vindo aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. Tirei a placa. Boa. Aqui, aqui. Ali, ó. Tá no corredor. Me esquece, me esquece. Peraí. Ele tá vindo. Botando a colete. Ué, dá pra subir aqui. Olha que maneiro. Que droga. Ele vai vir, hein. Enemio UAV ativo. Precisa de munição. O gás está certo na sua mão. Eu tô com um SMG só. Esse negócio aqui dá pra subir aqui, mas não. Esse negócio aqui dá pra subir aqui, mas não. Esse negócio aqui dá pra subir aqui, mas não. Opa, opa, opa. 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 Você pega isso. Sem colete, sem colete, sem colete. Sem colete. Boa. Tem mais um, hein. Caralho. Ah, não esquece, não esquece. Vai ir atrás. Sem colete, sem colete também. Espera aí, que eu tô levantando. Ele vai, ele vai botar, ele vai botar colete. Tá onde? Tá na tua frente. Aí. Toma por aí. Ah, não tá na vida. Ah, não tá na vida. Ah, não tá na vida. Matei, matei, peguei aí. Eu acho que tem gente aqui também. Eu acho que tem gente aqui também. Vou botar a placa e tentou sobreviver. Vou botar um ataque de precisão aqui mesmo. Vou botar um ataque de precisão aqui mesmo. Vou botar um ataque de precisão aqui mesmo. Airstrike deploiado na minha marca. Esse é o Phoenix 3. Airstrike deploiado. Airstrike deploiado. Airstrike deploiado. O gás está fechando. Relocatando a zona de ação. Preciso de airstrike. Por aqui, deve estar ali em cima. Por aqui, 5 metros. Deve estar em cima do... Deve estar aqui. 11 metros. Deve estar os dois por aqui. Tá sem colete? Toma um colete aqui, ó. Aqui! Ali, ó. Tá sem colete, sem colete. Tem mais um. O amigo dele tá por aqui também. Tá. É os caras que estão... Não desistindo não. Estão insistentes já. Oito metros. Oito metros. Oito metros. Oito metros. Oito metros. Oito metros. Os alunos. Airstrike deploiado. Oito metros. Oito metros. Oito metros. Pamela. Vamos tentar. Vamos tentar. Uhum. Vamos tentar. Bora. Por aqui ó. Vamos lá. Só carregar aqui. Ninguém no sensor. Caraca. Não, vou por aqui não. Aqui vai ser ruim. A gente vai cair. Por aqui mesmo. Uhum. Tem alguém por aqui, eu acho. Estou esperando o passo. Cuidado, hein. Ó. Tá atrás da gente. Caralho. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tá ali atrás. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Boludo. Porra. Tomei derrubar um. Tem dois, tem dois. Tem dois.